Em Telflotone, a polícia militar prendeu uma dupla de assaltantes e recuperou objetos roubados. Deixa eu chamar de volta o Fantone Peço, que ele vai detalhar esse caso pra gente, por favor, Fantone. Recomendos, a equipe de policiais militares sob o comando do sargento Wanderson, aquela equipe tática, fazia um patrulhamento normal, de rotina, pelo morro do cemitério, quando perceberam dois cidadãos, caminhavam pela pista, pela subida do morro do cemitério, e aí quando eles viram a viatura, começaram a correr. Isso chamou a atenção, claro, dos militares. Foram, não, pera, vamos pelo menos saber o que foi, por que vocês estão correndo, viram a equipe, já estão correndo assim. E aí, quando fizeram a verificação nos pertences que os dois suspeitos carregavam, acharam um simulacro de pistola. Aí a conversa mudou. Vamos fazer uma verificação aqui, cidadão. E aí, acharam celulares, acharam os outros objetos, e de quem pertence... Naquela situação de quem pertence o quê, o que vocês estão fazendo com simulacro de pistola, celulares e outros objetos, a central da polícia militar anunciou um roubo, a mão armada, a três pessoas, na área central da cidade de Teoflotone, que haviam... Os suspeitos haviam levado alguns objetos que coincidiam com os objetos que estavam com os dois suspeitos. Aí a polícia falou, não, pera aí, agora, agora, a situação mudou de novo. E aí, o que aconteceu? Os dois cidadãos foram presos, levados para a delegacia, por conta do furto, né, do roubo que praticaram lá contra as três vítimas. As vítimas tiveram os objetos que foram levados, restituídos, olha a satisfação das pessoas, pela pronta resposta, já não tiveram tempo nem de esfriar a ação que praticaram. E a polícia, aqui agora em Teoflotone, está sem incomédia. Não deixa nem esfriar, não. Já aconteceu, já prendeu, já levou para a delegacia, já restituiu. Está tudo rapidinho. Menos dois suspeitos tirados de circulação, Nicomédius. É, Antônio, a polícia segue trabalhando, né? Eu sempre falo aqui o seguinte, se tiver aparelhamento das forças policiais, né, investir no material humano, que é o policial, o investigador, o delegado, o soldado, o cabo, todos, né, praças e oficiais, se investir no material humano, né, no ser humano que está ali representando o Estado. E na estrutura, as coisas vão fluir. Aí depois a gente vai depender lá do Poder Judiciário pra dar seguimento, né, pra dar seguimento nas coisas. Pra não ficar secando o gelo, como diria aqui a Lorena Duarte, nossa repórter, amiga também do Fantônio e Peço. Olha lá, ele é assustado. Daqui a pouquinho ele volta e fica assustado, né?